Estamos prontos para celebrar nesta manhã e dar graças a Deus e adorá-lo, adorá-lo como ele merece. Amém? Vamos lá. Amém? 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 Igual não há, igual não há. O ferro vivo, Fideu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curou os enfermos, livrou os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora que dizem quem tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu espírito revela quem tu és O ungido de Deus Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Rocha, esta rocha, tu em que és a estar Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Rocha em cada palavra, outro igual não há Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Rocha em cada palavra, outro igual não há Igual não há Oh 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 Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Rocha inabalável, outro igual não há. Oh, 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 oh. Mais uma vez, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, pôr-te igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, pôr-te igual não há. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluia! 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 Glória a ti, Deus! Glória a ti! Glória! Glória a Ti, Jesus Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo para sempre Teu amor não muda Se choro dura uma noite A alegria vai pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Pois que eu sei que me amas Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo mar Nem a presença vem me aparar Teu amor não falha Difícil é o caminhar Nunca pensei que o fosse alcançar Mas teu amor não falha Tu és o mesmo para sempre Teu amor não muda Se choro dura uma noite Se choro dura uma noite A alegria vai pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Pois que eu sei que o amor Se o amor não falha Se o amor não falha Se o amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu és o mesmo para sempre Teu amor não muda Se choro dura uma noite A alegria vai pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Pois que eu sei que me amas Tu és o mesmo para sempre Teu amor não muda Se choro dura uma noite A alegria vai pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Pois que eu sei que me amas Teu amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Igreja gritamos nisso Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes tudo Fério para o meu pai Tu és o mesmo pra sempre O teu amor não muda Choro dura uma noite A alegria vai meu amanhã O mar que enfureceu Eu não tenho o fim do meu Porque eu sei que o dia vai Teu amor não muda Teu amor não muda Teu amor não muda Aleluia! É a ti Deus! Obrigado por esse amor incondicional Nunca falha Nem nunca vai falhar Aleluia! Igreja podemos dar um aplauso Bem forte para o nosso Deus Aleluia! Glória a ti Deus! Glória! Aleluia! A ti rendemos todo o louvor Toda a honra e toda a glória Tu que és santo Deus grande Deus omnipotente Criador dos céus da terra Te agradecemos Pai Pela tua bondade Pela tua fidelidade Pela tua graça Pela misericórdia Cada dia As nossas vozes Se levam até ti Deus Queremos trazer o louvor Tu mereces Deus Tu mereces Santo, Santo Santo, Santo É o Cordeiro Digno é o Senhor Nós cantamos Diante do trolo Uma nova canção Santo, Santo Santo, Santo Santo É o Cordeiro Digno é o Senhor Nós cantamos Diante do trono Uma nova canção Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo És todo Deus poderoso Que a heranha importará O universo canta Da glória ao reino É o Cordeiro És tudo para mim E eu Te adoro Levantamos as nossas vozes Deus E a duração E a honra Oh rei Deus Céus e terra Céus e terra Pocos nações Dão louvores Para sempre A bênção A bênção A bênção A honra Força O poder E a glória Nós entregamos Nós entregamos a ti Santo, Santo, Santo És todo Deus poderoso E a glória ao reino E a glória 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 É a glória E 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 a glória És tudo para mim E eu Te adoro Eu Te adoro Eu Te adoro Amém. Estou rendido, estou rendido à tua presença, eu te quero contemplar. Teu nome é poderoso, Jesus é água-viva, não há onde é como tu. Santo, 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 Cristo Deus poderoso, te liré e liré e liré e liré. Amém. 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 O universo canta da glória ao reino É tudo para mim, eu te adoro Vamos aplaudi-lo com força Celebramos a Jesus Cristo, aquele que está vivo e vive para sempre Amém! Está fraquinho, as palmas não são para mim, está bem? São para ele Aleluia! Vive para sempre o nosso Rei Aleluia! Santo, 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 és tu Deus poderoso Quero ouvir as vozes E era e é e voltará O universo canta da glória ao reino É tudo para mim, eu te adoro Santo, 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 és tu Deus poderoso Que era e é e voltará O universo canta da glória ao reino És tudo para mim, eu te adoro Vanta os teus braços para ele Levanta o teu rosto E adoram Nós te adoramos, Jesus Por quem tu és Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Deus eterno Alfa e Ômega, o princípio e o fim O santo, perfeito, cordeiro de Deus Nossa justiça, nosso sacrifício, nossa vitória, nosso caminho, nossa vida, nossa glória Nossa força, nossa porção És tu, Senhor Jesus, na nossa vida O amante da nossa alma O nosso Salvador Redentor Sustentador Providenciador Aquele que sara as nossas vidas Aquele que nos tirou Da lama, do pecado, da tristeza, da separação E nos colocou sobre uma alta rocha Um alto refúgio Num lugar de segurança em ti, Senhor Damos-te graças nesta manhã Pelo teu sacrifício de Jesus Pelo teu sacrifício, Jesus Pelo teu sacrifício, Jesus Pela tua morte e tua ressurreição E porque hoje estás sentado à direita de Deus Pai No trono Intercedendo por nós Para que continuemos a viver Páscoa todos os dias, Senhor Para que continuemos a viver, Senhor A vitória que tu nos alcançaste naquela cruz Para que nos possamos Deus tornar mais do que vencedores Por aquele que nos amou E sua vida entregou Aleluia Aleluia Santo, Santo Santo, Santo, Santo És tu Deus poderoso E ele me poderá O universo canta Dá glória ao reino real És tudo para mim E eu te adoro Santo, 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 Santo És tu Deus poderoso E ele me poderá O universo canta Dá glória ao reino real És tudo para mim E eu te adoro O universo canta Dá um abraço de júbilo Porque aquele que morreu está vivo Aleluia Ele está vivo Glória a Jesus Amém Amém Celebramos o Jesus que está vivo Ele não é surdo, mas está vivo Amém A gente não canta alto porque ele é surdo A gente canta alto porque estamos convencidos e satisfeitos e contentes Amém Dê lá cinco à pessoa que está ao pé de si De um lado E depois dê cinco do outro E como a inflação é grande Vire-se para trás Dê mais cinco Depois dê mais cinco atrás À frente Vamos distribuir cincos aí pelo pessoal todo Amém E dizer assim É bom celebrar A vida de Jesus Amém É bom celebrar a vida de Jesus Amém Vamos ficar sentados Dois boas-vindas a todos vocês Os da casa, os que não são da casa Temos algumas visitas De Leiria temos ali o grande Tito Não, o Tito Tito é para os amigos Mais o O Martim Agora estava-me a lembrar de Gonçalma Não, é o Martim e a Cleide Está bem? São muito bem-vindos É a primeira vez que vocês vêm cá Não é? Vocês da outra vez não vieram Não sei se estou aqui a ver mais visitas Temos aqui uma carinha laroca Desculpa Como é que se chama? Andrea Bem-vinda, Andrea Quem mais? Quem mais? Está aqui alguém pela primeira vez? Temos a minha cunhada Xana Não é a primeira vez Mas ela, a Célia Mas é sempre como se fosse Ok? E temos também a nossa Faz mal Altina, Altina Altina Bem-vinda, Altina Sei, sei Eu conheço Muito bem Sim, senhora Muito bem-vindos a todos Está bem? Espero que vocês se sintam bem no nosso meio Mais do que se sentir bem Possam sentir também a presença de Deus nos vossos corações Amém? Nós hoje estamos É domingo de Páscoa E apesar de para nós Não precisarmos cristãos De uma data específica Para celebrar a vida de Jesus Todos os dias para nós Celebramos a Páscoa Que é Cristo em nós Aquilo que Ele fez A sua morte e a sua ressurreição Mas tal como nós celebramos vida todos os dias Há um dia por ano Em que nós celebramos o nosso aniversário Não é? Há dias específicos que nós celebramos Não quer dizer que nós esperamos por esse dia para celebrar Mas todos os dias esperamos E temos o Paulo e a Patrícia Estavam lá escondidos atrás Eu não vi Este não é a primeira vez Mas é como se fosse Celebramos a Páscoa E claro Coincidiu com o primeiro domingo Onde normalmente nós celebramos a ceia Mas realmente Se não fosse o primeiro domingo Nós iríamos celebrar a ceia também A ceia relembra-nos tudo aquilo que Cristo fez por nós A Páscoa de Cristo A Páscoa em que Ele se deu por nós Para que pela sua morte Pelo seu percurso Nós pudéssemos hoje estar aqui E pela fé Estamos vivos Amém? Não apenas fisicamente Mas vivos espiritualmente Amém? E estar em nós A semente que garante Que Cristo em nós É a esperança de glória Em que o dia de amanhã Será melhor Em que nós estamos num sentido de progresso E de liberdade E de vitória em Cristo Jesus E acreditamos no poder da transformação Que Ele opera nas nossas vidas Eu gostaria de ler alguns versículos E pedir aos irmãos Que irão distribuir a ceia Para começarem a aproximar-se E diz assim No primeiro dia Estamos a ler em Evangelho de São Mateus No capítulo 26 Versículo 17 Diz assim No primeiro dia da festa dos Pães Asmos Vieram os discípulos a Jesus E perguntaram Onde queres que te façamos os preparativos Para comeres a Páscoa? E Ele lhe respondeu Vão à cidade ter com certo o homem E diz a ele O mestre manda dizer O meu tempo está próximo Em tua casa Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos E eles fizeram como Jesus lhes ordenara E prepararam a Páscoa Versículo 20 Chegada à tarde Pôs-se-lhe à mesa Com os doze discípulos Versículo 26 Enquanto comiam Tomou Jesus um pão E abençoando-o O partiu E o deu Aos discípulos Dizendo Tomai, comei Isto é O meu corpo A seguir Tomou um cálice E tendo dado graça O deu aos discípulos Dizendo Bebei dele todos Porque isto é o meu sangue O sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos Para a remissão dos pecados E digo-vos que desta hora em diante Não beberei deste fruto da videira Até aquele dia Em que o hei de beber com o novo Convosco No reino Do meu Pai E tendo cantado um hino Saíram para o monte Das oliveiras É importante dizer Que este momento Da ceia Pascal Em que Jesus se sentou Com os seus discípulos Para ele era importante Ordenou que houvesse Uma preparação Em que se preparasse as coisas Porque ele queria celebrar A Páscoa com os seus discípulos E notem que Jesus Está a partir o pão E está a dar o vinho Aos discípulos Que ainda não viram Nem assistiram Aquilo que seria A verdadeira Páscoa Jesus não tinha ido A cruz Jesus não tinha morrido Por ninguém Jesus não tinha visto O seu corpo partido Jesus não tinha vertido Ainda o seu sangue Mas Jesus estava a dizer Eu estou-vos a dar Esta ceia Pascal Pela fé A ceia É um momento de fé A ceia liberta-nos Pela fé Para aquilo Que estaria para acontecer E ainda hoje Quando nós tomamos a ceia É o libertar Da nossa fé Com base naquilo Que Jesus fez Mas com base Naquilo que nós Queremos Que ainda vai acontecer Pela operação Do Espírito Santo E da presença de Jesus No nosso coração Queremos nisto? Então quando tomamos O pão E bebemos o vinho E relembramos Este momento tão único E que Jesus deu instruções À igreja Para que o continuássemos A fazer regularmente Sempre que assim Entendêssemos fazer Hoje, dia de Páscoa Faz muito mais sentido fazê-lo Amém? Não só para relembrar Que Jesus esteve na cruz Por nós Não só para relembrar Que tudo aquilo que Ele fez Foi para que nós Não tivéssemos que passar por isso Mas também como promessa De fé De que a vida de Deus Em nós Continua a trabalhar E a operar Algum milagre Na nossa vida Nós estamos a crescer nele E nós estamos a ser Transformados de glória Em glória E todos os dias um pouco Mais à sua imagem Semelhança A caminho da liberdade total Amém? E o que é que vocês acham aí em cima? Aqui tem mesmo gente Lá em Leiria não temos Mas aqui temos mesmo gente atrás Amém? Então quando vamos tomar a ceia Nós hoje vamos tomar a ceia Com um verdadeiro sentido pascal Nós vamos nos ver Sentados à mesa com Jesus Naquele momento único Em que Jesus começa a partir o pão E começa a dar o vinho A aqueles discípulos E Ele começa a dizer Gente, este é o meu corpo Este é o meu sangue E os discípulos E não não tinham visto Nada visto Mas nós já vimos Já conseguimos ver Imaginar Por aquilo que nos foi relatado E pela experiência em nós Então hoje quando vamos tomar a ceia Vamos nos imaginar a ceia À mesa com Jesus Pode ser? Amém? E se olharmos para o lado Ele é o ômega Ele é o princípio Ele é o fim E Jesus ainda não terminou Na nossa vida E Ele continua a mudar E a transformar E a transformar a nossa casa Amém? Aleluia Dê lá uma beijoca Na pessoa que está perto de si Se for a coisa Valer o alto mar Não vai dar um beijo Não podia dar Não tem problema Porque em Deus Até os beijos São puros Já não tem culpa Porque lá fora A coisa Vamos lá distribuir o pão Servir o vinho Amém? No corpo de Cristo Houve justiça Certo? No corpo de Jesus Houve justiça O seu corpo No seu corpo Ele sofreu O pagamento Dos nossos pecados Certo? Ele pagou Pelo seu corpo Diga comigo Jesus pagou Pelo seu corpo Os meus pecados As minhas ofensas Quando os nossos filhos Às vezes Nem sempre Fazem alguma coisa E nós precisamos De trazer Algum tipo de justiça Nós sacudimos-lhe o pó Do rabo Do rabo É ou não é? Ou Quando a gente diz A gente diz aos nossos filhos Não mexas aí Eles mexem Não mexas aí Eles mexem Não mexas aí A gente muitas vezes Dá-lhe uma palmadinha Na mão Certo? Então tudo aquilo que Jesus Sofreu no seu corpo Foi a punição Pelas nossas falhas Amém? Isso é uma coisa fantástica Para que nós ficássemos em liberdade Ele foi preso Para que nós fôssemos abençoados Ele foi amaldiçoado Para que nós vivêssemos Ele morreu Para que nós não sofressemos em nós A punição Das nossas ofensas a Deus Deus mesmo No seu próprio filho Fez com que tudo aquilo que necessitava ser pago Fosse pago E isto é fantástico Este é para nós Dizemos Jesus Muito obrigado Porque te dispuseste a fazer isto Ele era inocente Amém? Nós não éramos Mas pela sua inocência Nós nos tornámos inocentes Amém? Então quando tomamos o pão Estamos a relembrar Que na sua carne Foi feita a justiça Que hoje nos libertou Amém? Vamos ficar de pé Já toda a gente tem pão Não tens? Ainda falta pão Aí para o pessoal Ok, deixe lá E hoje eu gostaria Que nós tomássemos a ceia Em perfeito silêncio Amém? Temos que fazer sempre igual E neste silêncio Eu quero que ao tomarmos o pão Nós possamos pensar nisto Pensar que Sempre que há Injustiça Justiça tem que ser feita Jesus Cristo tornou-se a nossa justiça Porque ele sofreu na sua carne Todas as vergastadas Todas as palmadas Todo o sofrimento Que eventualmente nós merecíamos Mas Jesus tomou o nosso lugar Para que nós não tivéssemos Que passar por lá Amém? Então vamos tomar o pão E ao tomarmos o pão Vamos dizer Senhor, muito obrigado Por ter levado sobre ti O sofrimento Amém? Amém Obrigado Jesus Se o pão nos fala de justiça O vinho fala-nos de graça Não ficaria completo Se apenas Jesus Levasse Sobre si As nossas injustiças Se ele depois Se ele depois Por aquilo que fez Não nos concedesse vida E graça Para continuarmos a viver De forma abençoada De forma livre Amém? E de uma forma Perfeitamente ligada A Deus Amém? E o vinho fala-nos disso É um novo tempo É uma nova aliança Uma aliança Em que já não há mais julgamento Nem condenação Não há mais penalidade Existe apenas perdão Existe apenas graça E existe apenas a proposta Para uma vida melhor Amém? E vinho Liberta-nos Amém? Se a justiça pagou o preço O vinho Que fala-nos da graça Liberta-nos para uma vida Em que Deus flui na nossa vida Todos os dias Até mesmo Quando erramos e falhamos Deus está lá Para dizer Meu filho És meu Eu amo-te Amém? Então vamos beber este vinho E vamos dar graças a Deus Pela liberdade que temos nele Amém? Pela vitória Querido Jesus Ao tomarmos estes símbolos Nesta manhã São isso mesmo símbolos Mas em fé Nos rendemos Uma vez mais A grandeza do teu amor Expressa Naquela cruz Nos rendemos Senhor Uma vez mais A tua ressurreição Nos rendemos Uma vez mais Senhor A um Deus Soberano Um Deus Que venceu Um Deus Que está presente No nosso meio Um Deus Que está connosco Todos os dias Da nossa vida Um Deus Que nos ajuda Um Deus Que caminha connosco Um Deus Que come connosco À mesa Um Deus Que nos faz lembrar Que Sem ti Nós nada somos Mas por causa Da tua oferta E dádiva Tu nos fazes Sentir constrangidos E nos fazes Sentir desejosos De nos entregarmos Totalmente A ti também E vinho Senhor Hoje No nosso corpo É a tua graça Que nos basta É o teu poder Que se aperfeiçoa Na nossa fraqueza Amém Alguém no meio da sala Gostaria de levantar A sua voz E dar graças a Deus Dar graças a Deus Não é para pedirmos nada Dar graças a Deus Em voz alta E dar graças a Deus Amém Obrigado Jesus Amém Vamos dar um abraço A alguém Vamos dar-lhe um beijo E vamos dizer Deus ama-te Foi por ti Que Ele deu a sua vida Amém E Ele o faria outra vez Se fosse necessário Só que não é Certo? Ele disse Está consumado Tudo o que havia para ser feito Já foi feito Amém Por isso podemos viver Em vitória E em novidade de vida Todos os dias Amém Vamos ficar sentados E como é Um povo que gosta de abraços Eu gosto Não é Aquele abraço Faz sempre falta A maioria A maioria gosta Amém 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 Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tu a igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, pois tem da palavra, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tu a igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, pois tem da palavra, outro igual não há. Igual não há. Paizinho, damos-te graças pela provisão da tua casa, porque a provisão da tua casa é a provisão que cada um, Senhor, tem na sua própria casa. Porque a nossa casa é a tua casa e a tua casa é a nossa casa. E aquilo que trazemos aqui hoje, Senhor, é o reflexo daquilo com que tens abençoado as nossas vidas e que em fé nós trazemos porque queremos que tu continuarás a abençoar. E isso, Paizinho, graças por todas estas sementes, que elas possam prosperar na vida de cada um que contribui. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Enquanto os jovens se preparam, rapidamente fazer... Porque hoje estamos a tentar não ir para além de X horas, porque sabemos que é tempo de vir famílias, então queríamos no máximo 11h30 estar a terminar. Mas dizer só, próximo domingo, como vocês sabem, a partir de agora, as nossas reuniões serão sempre às 10h da manhã. Fizemos esta alteração. E terça-feira temos o nosso curso de fundamentos para aqueles que têm estado a vir e, eventualmente, mais alguém que queira vir também. E quintas-feiras, de 15h em 15h, estamos a fazer em Coimbra. Portanto, esta semana não há, porque houve a semana passada e iremos fazer na outra semana. E penso que é só não esquecer os devocionais, grupos familiares com que os irmãos se reúnem durante a semana. E temos alguns a funcionar, para o qual vocês podem procurar informações. E penso que de anúncios é tudo. Acho que não há mais nada para anunciar. Alguém podia-me ver se os jovens estão preparados para... Porque senão a gente deixa para o fim. Basta um. Não é preciso... Vem aí já. Não? Senão fica para o fim. Pronto. Então, vamos deixar a peça para o fim. Cinco minutos. Mas cinco minutos, não vamos estar aqui seguindo atrás para... Amém. Os irmãos estão bem? Felizes com Jesus? Não é mais nada. Sim. Nós temos ali um pregador. Já está? Já? Estão prontos. Bom dia. Enquanto os jovens se preparam para uma apresentação que eles vão fazer, queria só fazer uma pequena introdução. Nós este ano não vamos falar tanto do amor de Deus por nós de uma forma muito representativa. Vamos antes desafiar a igreja à resposta a esse amor. Nós todos os anos temos sempre uma personagem na peça que é Jesus. Este ano nós não vamos ter Jesus em personagem, mas ele é com certeza o protagonista. queremos demonstrar o amor de Deus na prática, hoje, nos nossos dias, na igreja. E queremos também relembrar qual é o efeito, qual é que é o resultado da cruz para nós hoje. Eu espero que gostem. Boa Páscoa a todos. Obrigado. Estou aqui sentada à beira de uma loucura. Como em todos os outros dias, os ratos passeiam por cima de mim e descobrem estas ruas imundas e as baratas fazem festas às entradas dos gotos. Ao lado desta realidade estou eu, a dormir encobado numa valeta, bem perto do saneamento, coberta de óleo, restos de comida e viatas de fumadores que passam. O cheiro da angústia e da desacreditação envolvem a minha aura e não há quem me par perto quando o sente. O desespero, o medo e a solidão abalam os pedaços de vida que ainda vou tendo. À noite, quando me debruço sobre os caixas de cartão de eletrodomésticos e encosto a cabeça na almofada de areia, não sei o que é isto, esta coisa que as pessoas normais chamam de vida. O que é a vida? Penso eu quando me deito. O que é a felicidade, a alegria e o calor do amor nas tempestades de hiver? O que é? Onde é que está? Será que existe mesmo? Será que os farrapos que me cobrem me pertencem? Será que as gotas da chuva que me escondem as lágrimas não são mais do que máscaras de conforto que me enganam a tristeza? Quem sou eu, afinal? Onde é que eu vim parar? Cara, será que eu fui alguém? O que faço eu neste mundo cão que me pisa e me enxota e me cospe e me arreli e me espézinha e faz-me um brinquedo de caridade e solidariedade? O que mundo é este que ajuda os que mais precisam a ignorar a realidade dos verdadeiramente desfavorecidos? Onde é que eu vim parar? Como? Moeda a moeda, quantos centimos para comprar um pão do dia anterior que me vendem numa pastelaria, postados, penteados e ceburos? Que culpa tenho eu de ter sido cuspido para a boca do mundo? E que culpa têm os outros que o veem tão belo? Para onde é que eu vou agora? O que é que vai ser de mim? Que buraco é este que eu trago no estômago que nenhum bocado de pão é capaz de tapar? Que sede é esta que nenhuma água pode saciar? Oh pá, porquê? Diz-me porquê? Não somos todos teus filhos? Estou forte. Isto é o meu limite. Isto é o meu fim. Para mim chega. O que é que eu vou agora? 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 Amém. 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 Quando estamos sentados ao pé, convido-vos a dar as vossas mãos e a ter um momento de oração. Amém. Amém. Elevamos o nosso coração, pensamentos, àquele que não poupou o seu próprio filho. Se ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Eleva o teu coração e leva a tua fé nesta manhã. Amém. E apresenta àquele que tudo pode. Àquele que responde às nossas orações. Àquele que, mais uma vez digo, se dê o seu filho, como não nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Não sei qual é a tua necessidade neste momento. Pode ser uma necessidade interior, pode ser uma necessidade exterior. Mas, independentemente do tamanho da necessidade, da importância da necessidade, da dificuldade da necessidade. Nada é impossível ao nosso Deus. Nem a morte o conseguiu deter. Então, nesta manhã, eleva uma oração a ele. Diz, Deus, eu creio em ti. Senhor, eu creio em ti. Senhor, eu preciso da tua ajuda. E menciona a área específica. Talvez, podes não ter nenhuma necessidade. E apenas queres dizer, Senhor, neste momento, apenas quero-te dar graças. Mas vamos todos, nesta manhã, levar a nossa oração a ele. E dizer, Senhor, muito obrigado. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que tu me amas. Eu creio que tu me ouves. Eu creio que tu me ajudas. Eu creio que tu me transformas. Eu creio que tu me socorres. Eu creio que tu vens ao meu auxílio. Em meu auxílio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Sim, eu creio em ti, Jesus. Jesus, és razão do meu viver, razão do meu cantar. Com tudo em mim, eu te adoro. Sim, eu creio em ti, Jesus. E pertenço a ti, Jesus. És razão do meu viver, razão do meu cantar. Com tudo em mim, eu te adoro. 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 E pertenço a Ti, Jesus És razão do meu viver Razão do meu cantar Com tudo em mim Eu desafio a cada coração nesta manhã A convidarem Jesus a reinar nas vossas vidas A brilhar nas vossas vidas A inundar as vossas vidas A ensopar as vossas vidas A pegar ao colo nas vossas vidas E a virá-las do avesso Como só Ele sabe fazer com o Seu amor Graça e verdade E transformar-nos para a Sua glória E para a alegria profunda do nosso ser Em nome de Jesus Amém Vamos ficar sentados Eu queria em dez minutos Eu queria em dez minutos Dizer apenas alguma coisa Não vou com certeza já Falar tudo o que eu tinha para dizer Dizer que a Páscoa O momento do Calvário O momento da Crucificação Tudo aquilo que aconteceu E que hoje nós celebramos Não foi apenas Para resolver a questão Das nossas imperfeições Daquilo que a Bíblia chama de pecados Aquilo que ofendia a Deus Mas também para Nos libertar Das consequências Dessa situação na nossa vida Quando nós fomos criados Homem e mulher Nós fomos criados Num estado de nudez Um estado onde não havia vergonha Certo? A Bíblia diz que não havia vergonha Homem e mulher estavam nudos Eles não se envergonharam Mas quando o homem caiu E caiu e se afastou de Deus Diz que a primeira coisa A primeira marca Que veio à vida do ser humano Foi o quê? Foi a vergonha E quando a vergonha tomou conta Da vida do ser humano Veio todo um sentimento de derrota Todo um sentimento de imperfeição Todo um sentimento de indignidade Que desde aí o homem tem tentado combater E compensar de alguma maneira Mas que era impossível pelos nossos meios Voltarmos àquele estado De pureza interior Em que nós poderíamos voltar de novo A um estado de nudez Não de uma nudez física Mas numa nudez da alma Vivemos tempos em que a nudez física Nunca foi tão fácil Como agora De alcançar Pessoas se despem por tudo e por nada Ligamos a televisão Vemos as pessoas despidas Vamos na rua Vemos as pessoas despidas Pessoas hoje se despem fisicamente Mas nunca como agora Foi tão difícil As pessoas se despirem Na sua alma E do seu coração Vivemos num tempo Em que somos tentados Limitados Porque fomos violados Na nossa privacidade Na nossa identidade Por aquilo que o diabo fez Na raça humana E continua a fazer Vivemos constantemente À procura de nos escondermos Ou de nos cobrirmos Com coisas Que tapem a nossa vergonha E a nossa nudez Mas Jesus Ele veio à cruz Para levar também Não apenas os nossos pecados Mas para nos curar E libertar De toda a vergonha Daquela marca de vergonha Que veio ao coração do homem E que está em cada um E que nos leva tantas vezes A esconder-nos De Deus A escondermos de nós mesmos A escondermos dos outros E Jesus veio para nos restaurar A nos curar A nos libertar E aquilo que ele fez na cruz Não foi apenas pagar o preço E a justiça dos nossos pecados Mas foi libertar-nos Para uma vida Sem vergonha Diga comigo Uma vida sem vergonha A Isaías no capítulo 61 Versículo 7 Numa profecia dada pelo profeta Ele diz que em lugar da vergonha Que sofreu O meu povo Receberá porção dupla E ao invés das humilhações Ele se alegrará na sua herança Pois herdará porção dupla Nesta terra E terá alegria eterna E isto foi o que Cristo Veio concretizar para nós Um povo livre Da vergonha Que ficou marcada Na raça humana Pela sua queda E pela sua desobediência Nós somos um povo Que não se move Pela vergonha Nós não temos mais vergonha De ir a Deus Nós não temos mais vergonha De quem somos Porque nós estamos escondidos Naquilo que Jesus Cristo Fez na cruz Ele veio para nos libertar Para fazer de nós Um povo Desavergonhado Na de Pedro capítulo 2 Versículo 6 Diz que Por isso na escritura Se diz Eis que põe na igreja Em Sião Uma pedra de esquina Eleita e preciosa E quem nela crer Não será confundido Noutras versões Por causa da palavra No original Diz Quem nele crer Não será Envergonhado Eu não estou a falar Daquela vergonha Que nós todos Aquela nossa timidez Aquele pudor Que nós temos Que somos tímidos Temos a nossa intimidade A nossa privacidade Eu não estou a falar disso Eu estou a falar Da vergonha Por aquelas coisas Que nós sentimos E sabemos Que não são perfeitas Aquelas coisas Que fizemos Que fazemos E que iremos fazer Nós não temos mais Uma natureza de vergonha Nós temos uma natureza Que está totalmente coberta Por aquilo que Jesus Cristo Fez na cruz Por isso não há mais vergonha Nós não temos vergonha Porque Deus nos libertou Jesus veio Para remover a vergonha Diga comigo Jesus veio Para remover A vergonha 1 Pedro 2 Versículo 24 Diz Ele carregou pessoalmente O fardo dos nossos pecados Em seu próprio corpo Quando morreu na cruz Afim de que possamos morrer Para o pecado E viver daqui em diante Uma vida santa Pois os seus ferimentos Ou pelas suas feridas Fomos sarados Ou os seus ferimentos Nos curaram E deixe-me dizer Nos curaram do quê? Não tem apenas a ver Com doença física Que eu acredito Que Jesus também veio Para curar Mas ele veio Para curar Uma identidade Marcada e manchada Pela vergonha Pelo medo Pela insegurança Uma identidade Que se esconde Porque diz que Quando o homem e a mulher Caíram Caíram Não tropeçaram Mas falharam E se afastaram de Deus O que é que eles fizeram? Fugiram Esconderam-se Taparam-se E meus irmãos Isso é o que a raça humana E todos nós Muitas vezes ainda fazemos No nosso dia a dia Mas Deus Enviou o seu filho Jesus Para nos restaurar Aquilo que era A nossa natureza Anterior Uma natureza Em que homem e mulher Estão despidos Estão nus E não se envergonham Jesus veio para restaurar Num povo A capacidade de sermos Transparentes Honestos Sinceros Livres Porque nós não vivemos Mais baseados Nas nossas performances Mas baseados Na performance De Cristo na cruz E a performance De Cristo na cruz Foi uma performance Perfeitamente completa Íntegra Amém? E que fez tudo aquilo Que ele precisava de fazer E não é preciso Fazer mais coisa nenhuma E ele no fim diz Está feito Está consumado Não é preciso fazer Mais coisa nenhuma A partir de hoje Todos aqueles que crerem Naquilo que eu vos estou Ofrecendo em cima Desta cruz E depois pela ressurreição Vocês não mais Viverão pela vergonha Por isso não há mais Condenação Para quem está em Cristo Jesus Se não há mais Condenação Não há mais vergonha Porque a vergonha Vem pelo sentido De condenação Que nós temos Podem nos trazer a nós Ou que nós mesmo temos Quando nós vivemos Pelo poder da cruz E pelo poder da ressurreição Nós vivemos Pelo poder De uma vida Que não se envergonha E que não tem mais De que se envergonhar E vou terminar Porque isto Tinha aqui mais coisas Para partilhar Mas queria-vos desafiar A ler em Marcos No capítulo 16 E vamos terminar Com esta passagem Porque É aqui que Há uma diferença Entre Jesus Cristo E religião Naquilo que é Tradicionalmente entendido É que a religião Naquilo que é Tradicionalmente entendido É um conjunto De regras E de verdades Que não deixam de ser verdades Mas que são Usadas para se Apontar o dedo E envergonhar Todos aqueles Que não estão a viver E a cumprir Mas Jesus Cristo Ele veio dizer Mesmo quando tu falhas Tu já não tens Mais de que te envergonhar Porque eu Venci por ti E tu vences Pela minha vitória Não pela tua capacidade De fazeres tudo o que é certo Alguém percebe O que é que eu estou a dizer? E esta é a diferença Para quem vive Pelo poder Da cruz E da ressurreição De Jesus Cristo Vive uma vida Não estou a dizer Que a gente não tem Que aprender E não vamos crescer E a fazer o que é certo Mas nós não Somos postos em causa Por fazermos tudo o que é certo Ou por fazermos coisas erradas Nós vivemos Pelo poder Do sacrifício De Jesus na cruz E ele fez um sacrifício Perfeito E ele nos libertou Da vergonha A mensagem da Pásco É uma mensagem Muito interessante Vamos ler no versículo 1 E terminamos esta passagem Porque eu não quero Porque eu não quero demorar Os irmãos Ora passado o sábado Maria Madalena Maria Mãe de Tiago E Salomé Compraram aromas Para irem ungir O corpo de Jesus E no primeiro dia Da semana Foram ao sepulcro Muito cedo Ao levantar do sol E diziam umas às outras Quem nos tirará A pedra da porta Do sepulcro Mas levantando os olhos Notaram que a pedra Que era muito grande Já estava removida E entrando no sepulcro Viram um moço Sentado à direita Vestido de álvo Branco Manto E ficaram atemorizadas Ele porém lhes disse Não vos atemorizeis Buscais a Jesus O Nazareno Que foi crucificado Ele ressurgiu Não está aqui Eis o lugar Onde o puseram Agora E dizei aos discípulos E a Pedro Que ele vai adiante De vós para a Galileia Ali o vereis Como ele vos disse E saindo elas Fugiram do sepulcro Porque estavam Cheias de medo E assombro E não disseram Nada Porque tinham medo Ora Havendo Jesus Ressurgido cedo No primeiro dia da semana Apareceu primeiramente A Maria de Madalena Da qual tinha sido Expulso sete demónios Ela não fazia por menos Ou era sete Ou não era Tanto aquilo Era aos quitos E ela foi Anunciar Aos que haviam andado com ele Os quais estavam tristes E a chorar E ouvindo eles Que vivia E que tinha sido visto por ela Não o creram E depois disso Manifestou-se Sobre outra forma Há dois deles Que iam de caminho Para o campo Os quais então Foram anunciá-los aos outros Mas nem a estes Deram crédito Por último então Apareceu aos onze Estando eles reclinados À mesa E lançou-lhes Em rosto Esta expressão Mas chamou-lhes A atenção O facto da sua De alguma maneira Negaram a Jesus A mulher de mal porte A mulher A mulher que estava Indemoninhada A mulher que na sua A mulher que na sua ousadia Ela não teve A dizer E de dizer A dizer Agora parece que estava a falar Até a A serione Hoje está a ser Não vais ver Não sei Não sei Certo? E de dizer Aos discípulos Mas não só aos discípulos Há um em particular Que eu quero que vocês digam Que o mestre ressuscitou E de dizer Dizer Ai Jesus Nunca mais como queixo de cabra Já tem que acabar O escudo sempre a rir E de dizer Aos discípulos Mas há uma especial menção Digam também a Pedro Então mas Pedro não é discípulo É mas Pedro Tinha sido aquele Que de todos E tendo sido avisado Negou Jesus Muito especificamente Três vezes Não foi uma vez Foi três vezes E acredito que Pedro Como aos outros Mas Pedro em particular Estava em sofrimento profundo Porque a vergonha Tinha atingido a sua alma E não só a Maria Madalena A mulher Que tinha sido curada Da vergonha Ela foi testificar A discípulos E a um homem em particular Que estavam cobertos De vergonha Porque no momento Fulcral Traíram E negaram a Jesus A mensagem da Páscoa A mensagem da Páscoa É a mensagem De um Deus Que vem para dizer Gente Não há Mais vergonha Porque em lugar da vergonha Eu vou-vos restabelecer A uma vida livre Dessa marca E dessa sensação De falha De imperfeição Todos nós Meus irmãos Temos Noções e percepções Do que é impuro E do que é que é imperfeito É ou não é Todos nós temos Certo? E nós vivemos Baseados naquilo Que nós somos imperfeitos Mas na verdade Para quem vive Em Cristo Jesus Deixa de viver Em função Das suas imperfeições Mas vive em função Da perfeição Que Cristo alcançou Para nós E isto é alguma coisa Pela fé Quem crer em mim Jamais Será Envergonhado E é por isso Que Paulo dizia assim Eu tenho todas as razões Para ser um homem Envergonhado Porque eu persegui a igreja Eu matei crentes Eu pensei que estava A fazer um favor a Deus E eu fiz as coisas Mais terríveis Mas Deus veio até a mim E tocou na minha vida Por isso eu não me envergonho Do Evangelho de Jesus Cristo Que é poder de Deus Para a salvação Eu não me envergonho Porque aquilo que eu tenho Recebido de Deus É uma nova natureza Livre de qualquer vergonha Eu não tenho vergonha Porque tenho alguma incapacidade Alguma limitação Ou por tudo aquilo Que nós vimos aqui Nesta manhã Jesus veio esconder Tudo isso Debaixo do seu sacrifício E do sangue que ele verteu Nós somos um povo Que não vive Nem se move mais Pela vergonha Das suas imperfeições E das suas injustiças Nós nos movemos Pela vitória Que Cristo alcançou Para nós E diante de Deus E diante do espelho Nós podemos dar graças E dizer Oh! Eu troco a vergonha Eu troco a vergonha Eu troco o pesar Eu troco a tristeza Pelo gozo de Deus Vamos só cantar esta frase Eu troco a vergonha Eu troco a vergonha Eu troco o pesar Eu troco a tristeza Pelo gozo de Deus Sim, Deus Sim, Deus Sim, Deus Creio em Ti Sim, Deus Sim, Deus Creio em Ti Sim, Deus Sim, Deus Creio e digo Amém Amém! Eu troco a vergonha Eu troco a vergonha Está cá na minha carne A vergonha vai-me sentir Vai-me fazer sentir mal Todos os dias Sempre que eu fizer Alguma coisa Que é Não é da minha natureza Espiritual Mas ainda é da minha Natureza carnal A vergonha vai tentar Dominar a minha alma Mas eu digo Oh, eu troco a vergonha Por aquilo que Jesus Cristo Fez por mim Porque eu não estou mais Para viver debaixo Do jugo da vergonha A Páscoa É a mensagem Da libertação da vergonha Hã? Ha, ha Uhul Yeah Irmãos, Páscoa Tem um lado sombrio Tem um lado Percebemos Jesus não foi à cruz De ânimo leve Mas a Páscoa É mais do que ficarmos presos na cruz Mas é ficarmos presos Aos resultados da cruz Tu Tu e eu Somos resultado Da cruz Não somos resultado Do mundo Vamos ficar de pé Tu e eu Somos resultado Da cruz Vou pedir ao grupo de louvor Para subir E eu quero nesta manhã Que a gente saia desta sala E ao irmos para as nossas casas E para as nossas famílias E para aqueles que Que o vão fazer Outros eventualmente Poderão até estar sozinhos Certo? Vamos sair daqui E vamos dizer Jesus não veio apenas Para morrer pelos meus pecados Ele veio para me libertar De toda a vergonha Amém? Vamos lá dizer Jesus Não veio apenas Morrer pelos meus pecados Ele veio para me libertar De toda a vergonha Amém? Uhul! Os padrões desta terra Eles existem Para nos fazer sentir vergonha Os padrões do reino dos céus Veio para nos libertar De toda a vergonha Amém? Amém? Eu troco a vergonha Eu troco o pesar Eu troco Eu troco a tristeza Pelo gozo de Deus Vamos repetir esta frase Eu troco a vergonha Eu troco O pesar Eu troco a tristeza Eu troco a tristeza Pelo gozo de Deus Sim! Sim Deus Sim Deus Crio em ti Sim Deus Sim Deus Crio em ti Sim Deus Sim Deus Crio em ti Amém Sim Deus Sim Deus Sim Deus Crio em ti Sim Deus Sim Deus Crio em ti Sim, Deus, sim, Deus, creio e vivo a mim Eu peço que tu venhas à frente para nós podermos orar contigo Amém? Se for esse o teu coração, se for essa a tua situação Se quiseres aproveitar o momento e a graça de Deus nesta manhã Nós vamos fazê-lo enquanto cantamos uma vez mais Eu troco a vergonha Eu troco a vergonha Eu troco o pesar Eu troco a tristeza pelo gozo de Deus Eu troco a vergonha Eu troco o pesar Eu troco a tristeza pelo gozo de Deus Sim, Deus, sim, Deus, creio em mim Sim, Deus, sim, Deus, creio em ti Sim, Deus, sim, Deus, creio e vivo a mim Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus, creio em ti Sim, Deus, sim, Deus, creio e vivo a mim Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus, creio em ti Nanozeuillah E este é um momento especial E este é um momento especial Para nós orarmos Amém? Mais alguém Quer aproveitar Para nós orarmos por si? Sexual Se mais ninguém quer vir à frente Para orar Mais alguém? Vou pedir à Cristina Para vir à frente Serra também Ok, Léo Nós vamos orar aqui por este povão Amém Fico contente Sem saber que tantos irmãos Se ultrapassaram a vergonha Amém Há muita gente que a vergonha É o seu nome do meio Amém Amém Vou pedir então a todos nós Vamos fechar os nossos olhos E vamos estender as nossas mãos Para a frente Para orarmos por estas pessoas Mas ainda damos-te graças Porque este é o dia e o tempo Para sermos totalmente convencidos No nosso espírito E libertos da nossa alma De que nós não somos mais alguém Estamos debaixo de vergonha Mas da tua verdade Da tua liberdade E da tua vitória Pai, damos-te graças Pelo espírito Santo que nos enviaste Não um espírito de poder Não um espírito de amor Não um espírito de medo De vergonha De toda a mente Paralizado e conduzido a vida Que a vida destes irmãos E saímos e saímos para fora Porque estamos totalmente libertos e tocados pelo poder da ressurreição Muito obrigado Senhor Porque tu viés para nos libertar de toda a vergonha Pai, incura todas as causas Que nos levaram à vergonha Cura-nos Senhor Mas também liberta-se Senhor Desta marca Desta marca Senhor Que está nas nossas vidas E que nos faz sempre sentir imperfeitos E sentir Senhor Condenados E sentir que não somos dignos E sentir Senhor Que estamos longe Tão longe Do teu amor Mas a tua palavra Diz que nada Senhor Nos separará do teu amor Então enche o coração Da tua filha Senhor Com o teu amor Com a tua certeza Com a tua paz Senhor E com a tua segurança Em ti Não daquilo que as pessoas dizem Não daquilo que ela pensa Não daquilo tão pouco Senhor Que ela tem vindo a sentir Mas Senhor Substitui estes sentimentos Pelo mesmo sentimento Que havia em Cristo Jesus Um sentimento De amor De paz Senhor Um sentimento Não de condenação Mas de libertação Em nome de Jesus Paisinho Cura a tua filha Pai Em nome de Jesus Encha a sua vida Com a tua luz Encha a sua vida Com a tua paz Encha a sua vida Senhor Com a tua unção Quebra nela Senhor Tudo aquilo Senhor Não a deixa viver Senhor A plenitude do teu amor A plenitude da salvação A plenitude Senhor Que tu alcançaste para ela Na cruz do Calvário Senhor Faz com que tudo aquilo Que tenha que correr Morra dentro dela Para que ela possa ressuscitar Senhor Em áreas diferentes Senhor Segundo a tua natureza E se não Segundo Senhor Os dedos E as mentalidades Deste mundo Substitui Senhor Todo o sentimento Que apreende Que apreende Senhor E que amar O seu coração Com um sentimento De paz Alegria Senhor Alegria Senhor E sem vergonha Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Eu troco a vergonha Troco o pesar Eu troco a tristeza Sim Deus Eu creio em ti Sim Deus Sim Deus Sim Deus Creio em ti Sim Deus Sim Deus Creio em ti Sim Deus Sim Deus Creio em ti Amém Sim Deus Sim Deus Creio em ti Sim Deus Sim Deus Sim Deus Creio em ti Sim Deus Sim Deus Creio e digo amém Creio e digo amém Creio e digo amém Creio e digo amém Nós dizemos amém A toda a verdade A toda a verdade que liberta Eu quero que saias nesta manhã Sabendo que Deus Nesta manhã Diz a cada um de vocês Tu não tens de que te envergonhar Não tens de que te envergonhar Não tens de que te envergonhar Amém